E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem um link do meu grupo no Telegram, sempre que saia um cupom do PicPay, sai primeiro aqui. Então vale a pena participar e aí embaixo tem dois outros links. Um link para você ganhar dinheiro no cadastro, outra promoção, dá uma olhada aí e alguns cupons do PicPay. A primeira promoção é do Mercado Pago, que recentemente foi atualizada. Algum tempo atrás eles pagavam R$10 pelo cadastro, agora eles estão pagando R$15. Tá aqui, as pessoas que você convidar terão R$15 de desconto no primeiro pagamento que fizerem com o app do Mercado Pago. Então faz a conta, faz o primeiro pagamento e já ganha esses R$15 na hora. E para quem convidar ganha R$30. Então depois que você se cadastrar e você ganhar os seus R$15, você pode ganhar mais R$30 por amigo que você convidar. Então convidou 10 amigos em um mês, R$300. Convidou 5 amigos, R$150. Então realmente pagam uma excelente comissão. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se cadastrar. A segunda promoção é do Raybon Bank. Muita gente quer ter uma conta digital e essa é uma opção legal, uma conta estilo Nubank. E eles pagam para você se cadastrar. Como o banco está crescendo e quer ganhar usuários, então eles têm uma promoção para ganhar no cadastro. Quem indica ganha e quem se cadastra pelo link indicação também ganha. É bem interessante. O cliente que indicar um amigo para abrir uma conta e solicitar o cartão recebe R$10 na conta. Então quem está indicando está ganhando R$10. E aqui embaixo ele explica as outras formas que a pessoa que está se cadastrando pode ganhar. Pode ganhar cashback na loja. Aqui embaixo ele fala também que pode ganhar R$30 em cupons de desconto. Então está aqui. Você ganha e sua indicação também ganha. Então é uma plataforma interessante, um banco legal para quem quer criar uma conta digital. Link aí embaixo. E por fim, mais uma promoção para ganhar no cadastro. Promoção da Melios. Na descrição tem o link para vocês poderem se cadastrar e baixar. Também tem o app. Eu passo sempre o site, que é mais prático, mas você pode baixar o app. No site tem a opção de download do app para iPhone e para Android. Eles pagam R$5 para você se cadastrar. E depois você também pode convidar amigos e ganhar por amigo. Então é bem interessante. Fora isso, a plataforma trabalha com o cashback. Então você compra em lojas famosas como Kabum, Fast Shop, Mercado Livre e você ganha cashback por compras que você já ia fazer. Então aquela coisa que você já ia comprar, você compra utilizando a Melios e ganha cashback, ganha no cadastro e ganha convidando amigos. Beleza? Links aí embaixo para vocês. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.